Fala aí galera, beleza? Tá vendo pra vocês mais um vídeo de Battlefield 1 Beta Vamos lá né pessoal? Nossa senhora, quantos sniper lá! Tá cheio de sniper lá velhos Ó, ó, ó Ô louco, eu não vou dar cara não Seguinte né galera, antes de começar o vídeo Eu queria aproveitar pra agradecer a todos vocês O feedback né, dos vídeos Nossa, acertei mano Os vídeos do Battlefield né, vocês gostaram bastante Inclusive aquele vídeo que eu postei Do sniper, que eu joguei sniper Vocês gostaram bastante né Então eu queria agradecer a vocês né Que curtiram bastante o vídeo, então vamos lá velho Já estamos aqui na B Eu tenho que dar aquela segurada hein Tinha um tancão ali em cima Cadê o tancão velho? Eita porra Que isso? Ó, ó, ó o cavaleiro Ó o cavaleiro Ah mano, da onde esse cara veio rapaz Nossa, isso que eu tô jogando com o fone muito alto E não escutei ele mano Pô, se for assim É, é tenso hein Aqui de médico não tá Não tá dando boa não hein Suporte, deixa eu ver qualquer arma do suporte Eu não lembro se eu já tinha jogado Ui, uma arma grande hein Tá, tem caras aqui pra esquerda Então acho que eu não vou pra A não velho Ó, tem dois ali, tem um aqui embaixo Ah, para velho, o cara não morreu Toma aí Carrega, carrega, carrega Calma, calma Tem, tem Pior que tem Eita Eu juro que vi alguma coisa voando aqui Deixa eu ver o que esse cara tem mais O que isso aqui seria? Deixa eu ver Isso aí estoura ou é tipo uma trap? Vou deixar aí Opa, opa Mentira, o cara não morreu, mano Adjetivo armado no qual? Opa Lá, lá, lá Fala sério, velho Nossa, essa arma é bem fraquinha hein Na verdade essa arma acho que é pra ruxar né Não é pra fazer isso que eu tô fazendo Tomei Sniper né A galera nesses mapas aqui Tão jogando muito sniper Porque não tem como ver né É muito camuflado Tá, deixa eu ver o que a gente tem aqui Suporte, médico Vamos dar uma tentada Tentar pegar esses caras na montanha Vamos lá O que que é isso aqui? Opa, parece ser uma arma diferenciada hein Tá, esse aqui tem que Ah, tem que deitar mano Tá, vamos lá Pelo jeito essa arma parece ser bem forte hein Vambora O cara nasci meio longe hein Tá, tem essa aqui Oi Olha aí ó Será que tem cara aqui? O que que é? Vi Ah Ele muda a distância Olha Que loucura Não Mano Ele não me acertou Ah, o cara O cara nem tava tão longe Pô, que vacilo Eu tenho que ainda pegar Bem a distância né Pra saber É Igual ali Eu atirei A bala foi muito alta Eu tenho que aprender isso velho Aprender bem a distância Calma Será que os caras vão Vão tentar rushar por aqui Tentar segurar alguém por aqui ó Sobe Olha lá Onde que tá? Opa Não Merra velho Como que os caras vêem um pontinho no mapa assim velho Se bem que eu tava com a Com o sniper primeiro né Então o sniper aparece Bem fácil Vamos lá Vamos Nossa velho Essa demora pra dar deploy Será que os caras já tão rushando? Eita Tem cara aí? Não velho Olha lá Que basquete Nossa Tá tirando muito alto Venha Acertei Boa mano Ele não mostra a distância né Ele podia mostrar Opa Tem cara ali Uh Ah Tava na mira Mentira Quem tá me atirando velho? Ah De cima Nossa Mas são malandro O cara vai Vai lá em cima Ficar de sniper Eu vou caçar esse cara Mas eu vou Deixa eu ver Vai Vamos meu filho Boa O cara tá lá em cima né Ah não velho Onde que o tanque tá indo? Ah Para velho What the fuck Onde que o tanque foi? Porra Tanque escalador agora? Oxi Não entendi Como é que esse tanque subiu ali velho? Putz Os caras querem camperar de tanque mano É o que faltava né O cara vai subir a montanha Ficar lá em cima Matando todo mundo de tanque Tentaram pegar a B Deixa eu passar aqui Só que tem lá? Acho que é princípio não né velho Isso fica aqui Deixa eu ficar aqui de boa Olha lá Cara eu acho que dava pra tentar pegar os caras pelas costas hein Será que não? Vou tentar Vou tentar subir aqui ó Vamos ver se vai Pra ver se tem algum malandrinho Será que sobe assim? Pior que sobe É nem tanto também né Não sei se eu vou conseguir não velho Vamos ver Olha Tá pegando fogo bicho Ué não Mas não tô vendo ninguém velho Onde que tá esses vacilão? Ah Boa mano Mas os caras vão vir né Cara o doido pulou Ué tem um tanque ali Ah não velho Olha o tanque escalando a parada Tanque escalador Olha Eita porra tomei Calma Isso Corre 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 meu filho Vou tentar dar a volta Puta Como é que o tanque subiu lá velho Sabe que os caras já estão aqui? Olha Como que esse tanquinho subiu aí mano? Que palhaçada Puta merda Na moral hein velho O tanque subiu ali Sem me lamentar Uou Boa Uou Aí sim hein Pegando os caras no cavalinho velho Os caras vão querer ruxar? Acho que não né Vamos lá dar uma olhada Tanque escalador velho WTF E aquilo Venha Eu sei que isso quer aparecer tio Ou será que deu a volta Ele tá lá ainda velho Certeza Deixa eu carregar Vamos tentar dar uma passada aqui A gente não tem nada né Boa Cara essa arma é muito da hora de jogar com ela O tanque não vai tá ali né velho Boa Tem mais tem mais Carrega isso Carrega isso Vem 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 Boa Man Outro Ai Não mentira Para velho Isso Não morreu Cara o cara não morre Tanto de tiro de pistola O tanque já era pelo jeito né Olha Cara lembra esse homem que tem Não Boa Carrega Tem cara embaixo atirando Ele me hit Ah de novo Oxe Dando hit com duas balas de sniper Boa Isso Ai me pegou Mas foi uma boa investida né velho Conseguimos melhorar bastante Sniper pelo jeito é a classe do momento né velho Tem muita gente jogando do sniper e dá até para dar uma ruxada Vamos vamos Corre velho Boa Os caras estão aí Tentar um lugar diferenciado para nós Esconder O problema é que aparece né Não adianta muito mas É bom Tinha um cara lá em cima né velho Deixa eu vir aqui para o fundão Vamos ver Olha lá subindo O cara pulou Pulou Tá pode ser que ele apareça aqui da direita né Cadê vocês Onde está rolando o tiroteio Ah Snipero hein Ah Será esse cara aqui é médico será Em cima Hã Não Não pode ser que tem cara lá em cima velho Eita Tanta gente ali velho Putz Os caras já estão ali e eu moscando Putz O sniper é trash hein velho Nossa que tiro lindo hein O cara estava no cavalo Olha o cara ali O cara ali Boa Isso time Ai Ferrou Deu ruim Tancão Ah dá para fechar mano Boa Ai o tanque está ali Sai 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 Boa Ai tem outro Tem outro Corre Entra Cadê Cadê vacilão Será que é essa parada velho Corre 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 Não tinha um cara aqui Ah o cara estava atrás Como assim velho Deu uma volta na casa Eu entrei e não tinha ninguém Como é que estamos 17 e 7 Nada mal hein Nada mal para quem começou morrendo Vamos Força Ih Aqui não dá Vai aqui mesmo Temos que proteger hein time Deixa eu subir Vai 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 Boa Ai Segura Eu vi esse tiro aí hein Eu vi Vou colocar essa parada aqui Ajuda será Ih mas não dá para mirar daí Vai véi Cadê Cadê as inimiga Ih Tancão ali véi Boa Tem mais Tem mais Tem um cavalo ali Aqui na esquerda tá de boa Putz O que que eu faço com esse tanque véi Pior que não Não tem o que fazer né Não adianta véi Corre 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 Cara muito massa Esse mapa hein Gostei demais Vamos subir aqui nessas Nessas construções Dá para subir mais Pior que não Caraca Que claridade é essa véi Quase ficar cego Olha Nossa Não deu para salvar Que loucura A ação né Ai Nossa senhora Na frente Ha 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 Caí na frente do tanquinho Véio Porra Nossa Que basquete Vai Amo time Força Nossa Essa partida aqui ó Que era Que era para ser uma partida mais rápida Já deu quase 20 minutos Imagina um conquist Véio Boa Não sei como é que eu vou morrer Véio Segura Olha esse tanquinho chato Mano Cinco de damage Deu no tanque Deu no tanque Morreu? Morreu Morreu Eu mosquei Que vocês falaram né No último vídeo Para eu jogar Com O cavalo Né Mas nessa partida aqui Não deu Na próxima eu jogo Para a gente ver como é que é Ah não posso dar spawn aqui? Aí Vamos Vinte e nove Os gráficos do jogo estão bem bonitos hein Isso aqui o meu aqui não está no máximo Abre-se aí Ai tem que abrir com calma Sério No meio da guerra Vamos ver Tem tanque ali Vamos para cima Acho que a galera está mais aqui Nesses destroços Ali na B Ninguém aqui será? Boa Ah velho Tiro no peito Mano Que mentira hein Esse cara era para ter morrido Tiro no peito A queima roupa Objetivo B já era Vamos Estou em segundo Nossa o primeiro O primeiro deve ter feito mais objetivo né Porque está com um score bem ruimzinho Tem cara ali mano Droga Boa Tem mais? Tem mais? Eu vi lá hein Ai Não pegou Corre Eu vi ele para a direita Nossa Tomei Tem mais? Tem mais? Nossa Tem aqui velho Boa Corre que tem mais Ah Tinha dois Essa pistolinha até que é boa Mas tem que controlar o recuo dela né Acabou? Oh Não deu né velho Fomos até que bem Mas olha só Ó meu ping está bem baixinho Maravilha Fomos até que bem Levei o tanque O cara estava falando ali Fomos até que bem Mas o time Não deu conta Beleza galera Então é isso aí Quem curtiu deixa um likezinho Agradecer a todo mundo que está apoiando os vídeos de Battlefield Vamos ver Quando o jogo lançar Provavelmente a gente vai estar insano no jogo já hein Beleza galera Quem curtiu Deixa o like Comenta aí embaixo O que você achou Da gameplay O que você está achando do jogo Beleza? Um abraço Até a próxima Falou O que você está achando do jogo